Mais um ano de amor Em qualquer lugar Em qualquer lugar Pode ser aqui perto, longe daqui Uma noite estrelada de amor em Madrid Pode ser um voo de sol Numa tarde em Paris Ou então no cruzeiro Pelo atrás que eu sou Ver o dia acordar Ver o céu todo azul Só pra ter sem banhar A comemoração Mais um ano feliz Dessa nossa união É tão bom viver com você Que eu só posso agradecer O presente mais lindo Que a vida me deu A estrela maior Com a bênção de Deus Não vou viver com você Que o amor me fez perceber Que a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear Mais um ano de amor Que eu vivi com você Tantos momentos De felicidade Vamos celebrar essa nossa paixão Do jeito que a gente quiser Dando mais essa imaginação Em qualquer lugar Em qualquer lugar Pode ser aqui perto Ou longe daqui Uma noite estrelada de amor em Madrid Pode ser um voo de sol Numa tarde em Paris Ou então Ou então no museu Pela trânsito do sul Ver o dia acordar Ver o céu todo azul Só pra ter sem banhar A comemoração Mas um ano feliz Essa nossa vião É tão bom viver com você Só posso agradecer O presente mais lindo Que a vida me deu A estrela maior Uma abenço Uma abenço Uma abenço Uma abenço Uma abenço Uma abenço E a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear E a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear É tão ruim É tão ruim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto